Gurizada, o negócio é o seguinte, vocês estão observando, eu estou aqui no complexo da PUC, onde o Internacional, na tarde desta quarta-feira, fez a sua segunda atividade, o seu segundo treinamento. E há notícias importantes do Internacional que, nas próximas horas, vai definir onde vai se concentrar. O fato, o Internacional terá, obrigatoriamente, que deixar o estado do Rio Grande do Sul. Que fatores o Internacional leva em consideração para escolher a sua nova casa, por um período mínimo de 30, talvez ainda mais. Jogos no estádio Beira Rio, numa previsão otimista entre 30 e 60 dias. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, mas eu aproveito para te colocar aqui o nosso QR Code solidário do debate raiz. Para que todos vocês façam doações que serão destinadas, através de compra de produtos, aos desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Aproveita, vai lá e faz a tua doação. Se tu não pode, com o dinheiro, doa o teu tempo, mas ajuda. O momento é de solidariedade aqui no Rio Grande do Sul. Eu rodo a vinheta e, a seguir, te atualizo das informações do Internacional, que, pelo segundo dia consecutivo, treinou aqui na PUC. O trabalho desta tarde aqui no Complexo da PUC foi muito mais voltado ao aspecto físico. Afinal, os jogadores do Internacional pararam por 11 dias, retornaram às atividades ontem, terça-feira, à tarde, também aqui na PUC. E hoje foi o segundo dia de treinamento. Eduardo Cudê dividiu o campo em dois, com quatro equipes, um trabalho de dois toques. E depois, corridas também aqui no Complexo da PUC. Praticamente todos os titulares à disposição. Luca correu ao redor do gramado, se recuperando de lesão. E também Wanderson, machucado no tornozelo, fez somente atividades físicas. Mas a pauta do momento no Internacional é a nova Casa Colorada. Para que vocês tenham uma ideia, o integrante do Conselho de Administração do Internacional, Vitor Grunberg, atendeu a imprensa assim que o treinamento foi encerrado. E como ele tem uma experiência de três anos da gestão Barcelos, em que teve à frente da pasta de administração, fez um relato dos estragos no estádio Beira Rio. O Vitor Grunberg começou agradecendo os clubes que têm ajudado o Internacional, em especial o Atlético Mineiro, que fez uma nova doação no começo desta semana, depois de uma bela iniciativa no sábado, um treinamento com presença da torcida na Arena MRV, cobrando ingresso. Chegou a uma arrecadação de quase R$ 700 mil, com doações a R$ 2 milhões, dinheiro que será destinado aos desabrigados. O Atlético fez uma nova doação de R$ 100 mil, que o Internacional vai comprar em cestas básicas e doar aos desabrigados. O Vitor Grunberg disse que o CT do Internacional ainda não tem a dimensão exata do prejuízo, porque ele ainda está embaixo das águas do Rio Guaíba. Uma previsão mínima de 120 dias para que o CT possa ser utilizado pelo elenco colorado. Com relação a jogos no estádio Beira-Rio, talvez a informação mais importante. Vitor Grunberg fez uma previsão inicial de que o Inter só voltaria a jogar no estádio Beira-Rio num período entre 60 e, talvez, 90 dias. Contou alguns detalhes do quanto o clube se esforçou para retirar equipamentos importantes do CT, conseguiu salvar muitos equipamentos, mas há um prejuízo e um dano na parte elétrica que vai demandar muito tempo do Internacional. O Vitor revelou, por exemplo, que dentro do gramado a água chegou a 1 metro ou 1,20 metro, atingindo, inclusive, a segunda fileira de cadeiras do estádio Beira-Rio. Com esta situação, a direção colorada começa a averiguar locais para que o Inter tenha, nos próximos dias, uma segunda casa. O Inter treina até o final desta semana, ainda em Porto Alegre, muito provavelmente sempre aqui no CT da PUC. E depois vai deixar o Rio Grande do Sul. Quatro aspectos são levados em consideração nesta avaliação da busca da nova casa colorada, que é a direção que o Departamento de Futebol avalia por um período entre 30 e 45 dias inicialmente. E o Inter está descartando a possibilidade de ir para um local, para São Paulo, por exemplo, faz um ou dois jogos e depois retorna para Porto Alegre. Mas há uma preocupação em separar famílias, em colocar funcionários, integrantes da comissão técnica e jogadores numa cidade com os familiares aqui em Porto Alegre. O primeiro aspecto é o aspecto técnico. E aqui leva-se em consideração o gramado que o Inter vai jogar e também o ambiente de treinamento. O aspecto financeiro, o Inter terá um grande custo, com hospedagem, com alimentação, locação de estádio. O ambiente de torcida. O Inter não gostaria de afastar muito do seu torcedor. E, por fim, as regras da Comebol. Por que o Inter não vai para Caxias? Porque há de se ter um aeroporto internacional com presença da Polícia Federal. E este não é o caso. Este é um aeroporto regional que temos em Caxias. Santa Catarina está descartado? Não. Mas os estádios precisariam ser vistoriados pela Comebol. Então, talvez Paraná. Talvez Minas Gerais. Talvez São Paulo. O Inter não cogitou, por exemplo, ir para Cuiabá. Que, aliás, o Fabiano Baldasso sugeriu na edição de hoje do nosso debate. Caís, o presidente até ficou surpreso quando eu ponderei a ele sobre o Cuiabá. E, olha, não pensamos nesta possibilidade. O Internacional que volta a campo. O jogo está marcado contra o Belgrano. O Inter é mandante. E, por isso, é importante a definição deste local. No dia 28 de maio. Depois, em 4 de junho, o Real Tomaiapo. E, no dia 8 de junho, o Delfim. Lembrando que o Real Tomaiapo, na Bolívia. O Delfim, o Internacional, também é mandante. Portanto, o Inter busca uma segunda casa. E há um desconforto enorme dos dirigentes colorados por conta da CBF. Que não respondeu nem a primeira mensagem enviada através da Federação Gaúcha de Futebol. E nem a segunda enviada pelos clubes. Pelo Internacional, associado ao Grêmio e também ao Juventude. O Inter fará um terceiro comunicado à CBF. Pedindo adiamento das competições. Pedindo uma compreensão neste momento. Mas a Confederação Brasileira de Futebol sequer respondeu as mensagens, os ofícios, e-mails enviados. Ou pelo Internacional, ou pela Federação Gaúcha de Futebol. Eu aproveito para dizer para vocês que eu estou aqui com a parceria da KTO. Que é uma empresa que, neste momento, está muito focada também em colaborar e em ajudar os mais necessitados. E eu agradeço aqui, em nome do povo gaúcho, para a KTO. Que está muito imbuída deste processo de recuperação, de salvamento de vidas. E de um mínimo de conforto para tantos desabrigados que temos no Rio Grande do Sul. E coloco para vocês, para lembrar, o nosso PIX solidário. Do debate raiz, este QR Code. Aponta a câmera do teu celular para este QR Code. E a partir daí, tu serás encaminhado para um cadastro muito simples. Coloca lá o teu nome, uma mensagem. Faz um copia e cola do número do PIX. E aí sim, vai no teu banco, coloca lá e deposita, se é que tu tens condição de colaborar financeiramente. Se não tiver, há outras tantas formas de ajudar. Feitoria, gurizada. Cuidem-se. Um abraço.